Tchau, 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 tchau Entra lá, www.tutrailer.com.br Pega o contato, liga, fala com o Felipe E olha lá, e ele vai falar pra você se o trailer ainda tá aqui E o que que dá pra você fazer de negócio Se você dá 99% de entrada e o resto divide em duas vezes É isso aí, sabe onde é que eu tô? Tô aqui num corredor, só de retrô Olha que legal, vou mostrar pra vocês os trailers bacanas pra você iniciar Preço legal Todos eles muito bem cuidados Todos eles, mas assim, vocês vão ver Vamos começar por esse aqui, ó Olha isso aqui, olha que pérola Esse KC 450 Olha o vento, tá fechando a porta aqui, daqui a pouco eu vou mostrar Tá com silvio, né, eu vou mostrar também Olha que pérola, esse KC 450 Todo, todo, todo reformadinho Vamos começar por fora Todo, iluminação Olha que sensacional Tudo revisadinho Show de bola Aqui você entra A direita A direita você tem uma dinete Pra quem não sabe, né, a cama baixa A mesa baixa Vira uma cama Armários Olha que legal, que bonito Todos os estofados Todos os estofados, refeitos O piso Tudo, 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 tudo Absolutamente Olha esse acabamento Olha este acabamento Pra você ver a qualidade Da reforma que foi feita Cortina Mosquiteiro Tudo, 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 tudo funcionando Tudo de primeira Tudo de primeira Muito, muito legal Eu vou mostrando e vou falando aqui um pouco sobre ele Esse trailer tem 5,80 de comprimento Uma carroceria de 4,5 metros Largura de 2,10 Largura externa Olha essa pia Olha que show Que ficou Essa reforma Fogão com forno Micro-ondas Janelas em acrílico Todo é novo A pintura é nova Isolamento térmico Foi todo refeito Biquilha com rodinha Pneu 185 Novinho 8 lonas Roda 14 4 sapatos de apoio Bomba de água churflo Nova Caixa d'água de 100 litros Caixa de detrito de 110 litros Aqui vocês estão vendo aqui Você vira na esquerda Então você tem aqui a A cozinha Já mostra aqui o banheiro Aqui você tem uma geladeira Olha que show de bola Tem a trava aqui Olha o tamanho dessa geladeira Big Super Ultra Já me enrolei aqui Congelador Tudo novinho Novinho Muito legal Aqui uma cama de casal Levantando as almofadas Ela vira outra dinete Deu pezinho móvel lá Aqui Esse trilho aqui Esse trilho aqui encaixa ali Tá Vira um outro Uma outra mesona Super legal esse esquema Baixa as almofadas Vira uma cama de casal Outra né E aqui Banheiro Completamente reformado também Aquecedor Espelho armário WC Com caixa né Com caixa negra É fixo Muito mais conforto Na utilização Box Chuveiro Ventilação Aqui tem também Enfim Muito Muito legal Você quer saber o preço Eu sei que você quer saber o preço Então vou te falar o preço O preço desse trailer Aqui hoje Nós estamos em Agosto De 2024 Não sei se ele vai estar aqui Quando você ligar É de 100 mil reais Tá Por 100 mil reais Você fecha esse trailer aqui Com tudo que ele tem Então tá lá na descrição aqui Os estofados são novos A marcenaria é todinha nova O peso Peso vinílico Feito um compensado naval De 15 milímetros Tem as duas dinetes Zapim Granito Torneira e cuba Inox Novinha Frigobar Electrolux 120 litros Novo Ar-condicionado Consul Novo Enfim Muito 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 legal Você Deixa eu levantar o fogão aqui Duas bocas Mais o forno Ou seja É um trailer Pra você Dois 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 Música Liga aí o Itutrailer, estou deixando aqui o site www.itutrailer.com.br para você ficar por dentro aí se ele ainda está aqui ou não e vem negociar, vem comprar, vem viver a vida que ela é curta, hein? Bora! Ah, você quer saber os outros? Lá do corredor? Próximos vídeos eu vou estar mostrando Música Música